Este som marcou tardes e noites nos cinemas do Brasil inteiro durante décadas. Ouvi-lo era a certeza de um grande espetáculo, embora em breves minutos, nas telas de todo o país. Já se antecipava as imagens famosas do Canal 100, o cinejornal que fazia dos jogos de futebol, a festa para os olhos de quem não for aos estádios, ou se deliciava em rever agora os grandes lances no escurinho do cinema. Quem viu, felizá-lo, deliciou-se, quem não viu, vai ver. Como o Rei Pelé, nos bons templos dos santos. Ou as mais sensacionais partidas decisivas. Enfim, meus amigos, grandes momentos do nosso futebol. Estamos apenas começando, hein? A partir de hoje, a Rede Manchete de Televisão trará diariamente cenas empolgantes de um dos muitos jogos registrados pelas câmeras do Canal 100. Um desfile de grandes craques e partidas espetaculares. Vivos eles e elas, na memória dos mais antigos fãs do futebol. E para se ter uma ideia do que mostraremos aqui, diariamente, neste nosso Canal 100 TV, voltemos agora à tarde de 28 de abril de 1968, quando Vasco da Gama e Botafogo se enfrentaram pelo Campeonato Carioca. Brito, Fontana, já falecido, Buglê, Bianchini, Manga, Gerson, Jairzinho, Roberto, Paulo César, Caju. Um desfile de astros no Maracanã e uma estrela, Armando Marques, no apito. Quem venceu, hein?